É muito raro você ler um roteiro assim e resolver filmar. Tem um abismo, inclusive, entre ser um bom roteiro, porque às vezes é um bom roteiro, e você ter alguma química com isso, você ter alguma afinidade, você realmente acredita que você possa fazer alguma coisa. E fiz da mesma forma que se fosse um roteiro escrito por mim, porque realmente houve essa feliz coincidência. O que vai ser de nós, hein? Se alguém pedisse a minha opinião, eu diria que a troca de hélices fez de mim o eletrodoméstico mais feliz do mundo. Aqueles sete meses foram os melhores meses da minha vida, mas passaram rápido, muito rápido. O filme tem, talvez um quê de fábula, mas eu tenho resistência em definir muito. Eu considero ele um filme de humor negro, que remete a uma realidade bem local, tem cor e cheiro local, filme também. Essa coisa, um pouco de crônica, mas eu acho que é um tom intermediário, porque ele também não é uma comédia de costumes. Então, uma opinião minha, acho que cada um sabe de si, de hoje todo mundo, né? O Senhor Nofre era tão bom, né? Apesar de ser corintiano. Vamos logo ao que interessa? Então, eu preferi entregar mil cartas do tempo que dizer essas coisas pra senhora, mas... Escuta, você tem mesmo alguma coisa pra me dizer? Tenho. Eu tenho o maior carinho, a maior atenção com os atores, porque o filme é ele. Por mais que a gente use câmera, movimento, música, iluminação, cenografia e tal, a gente tá filmando o quê? Que a gente tá na frente da câmera é uma atora. As coisas se cristalizam no ator. Eu dou esse tipo de valoração pro ator. Talvez metade ou mais da metade do trabalho de direção de atores tá na escolha do ator, do elenco. E o ator, ele participa da história. Ele tem um lado criativo do ator. Se é um ator ou é outro, muda bastante. O único ator que me bateu, a hora que eu vi ele, falei, putz, tem que ser ele, é a hora misturindade, como fuinha. Quando eu me lembrei do ator, eu falei, ah, não, isso aí tem que ser o ator, não tem jeito. Eu liguei pra ele, falei que tinha um roteiro, ele se dispôs a ler, eu mandei. Ele teve a mesma sensação que eu tive, que o personagem era ele mesmo. O identificador tem dois, né? Tem o objeto, o objeto, inclusive, a gente elaborou aquele objeto, porque a gente construiu uma cúpula de acrílico, que é meio cortada, que você filma por dentro, você filma por baixo. Tem motor diferente, um motor que só vibra, um motor silencioso, pra poder gravar o som junto. Olha aqui, o Onofre saiu de casa pra ir pro serviço. Ontem, Guarujá. Hoje, Santos. Amanhã, Peruíbe. Quinta, Praia Grande. É o programa deles, nessa semana. Quatro dias de mar. Aí, na despedida, ela falou, praia de novo, amanhã, benzinho. E aí, ele falou, praia, benzoca. Então, a gente tinha um objeto que era um personagem. Foi tratado como um personagem também. Mas a interpretação do liquidificador foi feita a posteriori. O Celto fez isso depois de filmado, depois de montado. Foi bem peculiar, né? Bem original e surpreendente e gostei. Porque eu fui dublador também durante muitos anos e eu gosto da ideia de trabalhar só com a voz, dublagem, locução. Isso é uma coisa que me dá muito prazer de fazer. Então, foi divertido fazer um liquidificador. Acabo resvalando no humor. É atávio, que é involuntário. Eu despenco pra esse lado. É uma coisa... Eu não acho que eu faça um diretor de comédia. Meu desejo, idealizado, é fazer um filme diferente do outro. Eu adoraria fazer um filme que não tivesse nada a ver com o outro. Mas é impossível. Você acaba não conseguindo fazer. Então, o humor pra mim é um pouco assim, não é um pressuposto, uma coisa que eu quero. Então, eu tenho dificuldade de falar sobre isso. Eu acabo tendo uma abordagem que vai indo, vai levando as coisas um pouco pros tom, um pouco sacásticos, uma coisa assim. Eu, às vezes, quero fazer filme sério, não é um cheiro de louco. Eu, às vezes, quero fazer filme. Legenda Adriana Zanotto